Alerta a cidade 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 o maior toronto em alguns cantos de Itabuna eu não sou pessimista eu sou realista a gente deve lembrar de que não se recuperou ainda Itabuna da enchente que ninguém imaginava que aconteceu no passado então até hoje muitas famílias não conseguiram reconstruir suas casas muitas famílias não conseguiram comprar geladeira, fogão, cama berço de criança, roupas e tudo mais e infelizmente várias dessas famílias já estão sendo atingidas pelas águas do Rio Cachoeira quando a gente diz Rio Cachoeira, gente, é porque o pessoal pensa, muita gente pensa, Rio Cachoeira Carlos Barbosa, é só Rio Cachoeira? Não! nós aqui recebemos um grande volume de águas de vários rios da região olha, vem água de Tororó vem água de Itapé-Tinga vem água de vários locais vem de Itajú do Colônia vem de Ibicaraí vem de Itapé essa barragem de Itapé que na minha opinião na minha opinião ela só serve para armazenar água porque cadê a encanação da água cadê a encanação da água para chegar em Itabuna, gente foi uma promessa do robótico que é o atual governador mas a água não chegou ainda para Itabuna é que o presidente é o Estado e essa barragem eu acho que começou a ser cuspida logo em Itapé-Tinga oito anos passando a barragem ficou pronta mas água que deveria servir a Itabuna ela não conseguiu ainda ser feita a tubulação para que a água chegasse nas ponteiras das caixas da gente então quando a gente vê essa barragem que já está transbordando o volume de chuvas está muito grande nos rios que deságuam no cachoeira a gente fica muito preocupado porque é chamada mãe natureza 1959 rapidinho foi quando eu nasci em 67 foi a maior enchente de Itabuna eu pensava que eu era pivete eu pensava que aquela seria nunca mais viria um enchente daquela 67 eu tinha 8 anos de idade mas é que aconteceu o ano passado deixou a cidade praticamente acabada e nós não nos programamos para nada culpa atual de administração não pode porque Itabuna é uma cidade na minha opinião mal projetada entra prefeito sai prefeito vamos salvar o Rio Cachoeira aí vem o ESC vem isso vem aquilo vamos salvar o Cachoeira só vem salvar o Cachoeira e o Cachoeira está morto e de vez em quando a natureza se vinga as águas estão subindo já provocaram vários desabrigados em Itabuna e como eu disse muita gente não recebeu as casas do governo federal ano passado que prometeram as casas que o governo do estado e aí é só Deus por a gente porque se ocorrer uma enchente que seja metade da do ano passado aí fica difícil a situação mas tem um intervalo comercial agora não é Thaís é isso aí Oi é Jai do Óleo Jai do Óleo então vamos para o comercial Jai do Óleo a gente volta daqui a pouquinho a doutora Liz Deile Nobre já está aqui com a gente e daqui a pouquinho a gente vai fazer aquele tipo de entrevista que não tem nada o papel aqui é meu computador todo mundo sabe que eu não sei mexer em rede social meu computador está aqui tudo em branco então a gente vai fazer várias perguntas à delegada que já está conosco aqui nos estúdios chama Jai do Óleo e eu volto já já alerta a cidade você sabia que Itabuna acaba de ganhar um grande centro automotivo não? então agora você vai saber Jai do Óleo é um centro automotivo completo aqui você deixa o seu carro nas mãos de mecânicos profissionais enquanto aguarda o serviço na sala VIP troca de peças troca de óleo lavagem de motor limpeza de bicos alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin e mecânica em geral venha para Jai do Óleo e deixe o seu carro em boas mãos Jai do Óleo Avenida JS Pinheiro 1081 Itabuna aqui no Alerta Cidade o sistema é bruto é, só não é bruto como o trio da Juana aquela música o sistema é bruto um abraço meu amigo Luizinho a turma do trio da Juana o pessoal de Bicaraí um abração para vocês olha gente eu gostaria de chamar atenção também para o seguinte já que eu estava falando sobre águas tem um ditado não foi eu que criei não foi o cara que eu já disse que eu sempre me espelhei nos melhores locutores do Brasil porque a gente só aprende com quem sabe e com quem tem experiência então ele dizia em termos de rádio nesse Brasil nada se cria tudo se copia e é verdade então voltando eu vi um vídeo vi um vídeo que está circulando nas internets de uma maneira de talvez talvez melhorar mais a situação dessas bocas de lobo como se chama no popular aqui em Itabuna Avenida 50 Anário Amélia Amado Inácio Tosta alguns bairros da cidade tudo porque eu gosto de dizer a verdade tem telespectador aí que vai ficar com raiva de mim o povo é imundo também não generalizando porque quem me conhece sabe eu tenho mania de limpeza e não sou melhor do que ninguém eu varro minha bendita porta graças a Deus há 38 anos recolho o lixo e coloco na hora que o carro do lixo vai passar aí vem a madame ela paga uma secretária do lar tem condição de pagar tem mas a secretária do lar ela chega vou falar em termos de Jardim Primavera Sarinha Vila Anália Nova Iaçana a secretária do lar ela entra geralmente sete da manhã é lei e ela tem que ficar até 16h30 17h então a madame está lá ou na loja ou no shopping no zap zap ou cuidando da vida dela de maneira que ela quiser mas a secretária do lar ela sai 4h30 e aí o que a gente vê Jardim Primavera Jassanã Novo Jassanã São Caetano é o que? a secretária do lar saindo e colocando o lixo no chão porque a madame não compra uma lixeira não custa nem 100 reais para botar uma lixeira alta para não botar o lixo no chão porque ali o que acontece? vem os dependentes químicos que eu chamo de noia no popular aí vem os cães cachorro de rua rasgam aquelas sacolas tudo então quando o carro do lixo vai passar depois de 19h já está tudo esparramado pelo meio da rua e você que está me assistindo sabe que não é só Jardim Primavera Jassanã Sarinha não você sabe que é em praticamente em toda a cidade então o que adianta? a gente tem o recolhimento do lixo se o povo acha por bem de não obedecer os horários não existe cidade nenhuma no Brasil nenhuma no Brasil que tenha condição de contratar para cada bairro um carro coletor de lixo ou de dois em dois bairros Itabuna parece que entre bairros e vilas e distritos tem 115 né Taís? imagine onde é que vai se arrumar dinheiro para recolher lixo no horário que deve ser colocado em 115 locais diferentes fica bravo fica difícil então gente é uma questão de educação todo mundo está culpando o poder público municipal o poder público municipal está fazendo a parte dele na prática está fazendo agora olha o canal do São Caetano vai lá o canal da feira todo dia o cara chega joga lá fruta verdura joga resto de comida joga lixo joga entulho joga tudo eu agora passei por aí o Denilto passou também a gente tem que criticar quando a prefeitura está errada mas tem que ajudar a prefeitura também o que é que a gente vê por aí a prefeitura está limpando vários canais eu vi com esses olhos sabe o que é que tinha? tanque quebrado de 2 mil litros de fibra tem boca de louco nessa grande que coisa tem geladeira fogão velho liquidificador porque hoje está muito fácil as pessoas adquirirem apesar dessa crise mundial mas vamos falar em Brasil está muito fácil a pessoa comprar um liquidificador uma geladeira e tudo mais mas acha mais prático olha quando é de noite não tem ninguém pega a geladeira vai no canal do São Caetano vai no canal do Sarinha vai no canal da Califórnia aí fica difícil e vamos ter cuidado porque a mamãe natureza avisou ano passado e está avisando esse ano ou a população ajuda ou nós poderemos ter mais desabrigados aí em Itaburna e para não me prolongar não fez um ano ainda muita gente não conseguiu ainda se recuperar dos muitos prejuízos que tomaram foi 3 mil reais para algumas famílias outras não receberam casas que o governo do estado não construiu que o governo federal também não construiu então tá aí rezar pedir a Deus e a gente fazer a nossa parte também Thaís eu vou chamar agora o que Thaís ah exatamente olha aí ó abre esse áudio aí e vamos colocar essas imagens olha só vocês estão vendo aí bairro da Mangabinha agora qual é a culpa que a prefeitura tem olha ali o que é que tem Aribu como se diz lá em Pernambuco Urubu ali aí eles jogam animais mortos resto de comida ali tem o que meu Deus olha papelão tem sofá tem muita lama tem resto de material de construção e tudo mais e me parece que ali próximo é um colégio não é Thaís é o posto olha vizinho é um posto de saúde vão ficar com vão ficar com raiva de mim os moradores da Mangabinha quer dizer são os moradores que pegam fazem isso tudo aí aí depois quando eu saio da rua vou na Mangabinha é cala uma boda tá dizendo que a gente é imundo não é que eu esteja dizendo que todos os moradores são imundos mas tem moradores mal educados vizinho é um posto de saúde se você pegar Thaís as imagens lá do posto esse é um posto médico né agora aí ó aí pode ter o mosquito da dengue aí pode o da dengue que são quatro nomes eu tenho aquele meu lado humorístico que eu lembro que eu estou até hoje aqui disseram que eu tive chikungunha quando eu trabalhava na rede de tv com aquela loucura minha que eu entrava sem proteção nenhuma então as minhas articulações com bravas né aí deve ter ainda como estamos numa proliferação muito grande da dengue você pode contrair dengue zika chikungunha e botaram o nome até em francês Guilhem é apareceu esses quatro aí nasciam aquelas crianças com microcefalia lembra que coisa que deixava a gente então é culpa de quem moradores alguém se preocupa com isso não aí se tivesse imagens do posto São Pedro vocês iam ver a mesma coisa posto de saúde do São Pedro tá do mesmo jeito moradores mandam vídeo aqui pro alerta cidade mandam vídeo pra meu blog e tudo mais então fica difícil se manter uma cidade como Itabuna limpa agora culpar as autoridades é a coisa mais fácil né claro tem a oposição tem quem faz imprensa séria tem aqueles outros que faz a imprensa olha deixa eu levantar aqui ó é aquela imprensa de botar no bolso pra só elogiar ou criticar e por aí vai pra bom entendedor meia palavra basta então tá aí e os 21 21 vereadores de Itabuna porque o Pancadinha não assumiu a Câmara Estadual ainda os 21 vereadores de Itabuna antes de todos que estão aí sonharem em ser vereadores eu já fazia imprensa cadê o código de postura do município que determina o que Carlos Barbosa chega reforma parte da casa dele e tudo mais e coloca um arruma de entulho na porta multa a prefeitura tem que multar empresas tem que multar moradores e tudo mais quando dói no bolso quando dói no bolso aí todo mundo tomou a providência né dona Thaís os moradores precisam ter educação vigia teu vizinho não é dedo duro não é tipo trabalho da polícia se você faz uma denúncia através do 197190 ninguém vai saber quem é que tá fazendo a denúncia então a prefeitura cria um número específico pra isso e que as pessoas não passem trote olha é fulano de tal na rua tal que ele jogou aqui em túlio é a madame tal o cidadão tal que chega de madrugada quando o carro do lixo já passou ou então ele sai de manhã e joga uma sacola de lixo porque aí a prefeitura tem que fiscalizar e começar a multar eu quero ver se o cara tomar mil depois mais mil dois mil três mil quatro mil cinco mil dez mil de multa se ele vai continuar fazendo isso eu quero ver só então tá dito né tá dito tem o que? ah tem um morador Vila Anália eu moro ali pertinho viu daqui a pouco eu vou até dizer como eu vou dar hoje umas aulas umas dicas de como se consertar algumas coisas ali no Vila Anália vamos ver aí qual é a reclamação do morador coloca no vai isso aqui a gente é obrigada a passar por aqui por dentro do esgoto tá vendo porque a prefeitura abriu essa cratera aqui disse que ia vir resolver por causa da chuva e largou aqui e a gente que tem que passar com criança moradores e tudo somos obrigados a esperar a boa vontade da prefeitura a vir consertar isso aqui na prefeitura bairro Vila Anália Itabuna e a cratera fica aberta não aguento ficar no chão olha as imagens aí bairro Vila Anália conheço demais você viu a guriazinha ali que coisa linda menina aí olha isso aí é culpa de quem prefeitura secretaria de infraestrutura ou emasa porque a toda administração de Itabuna há uma vamos colocar um termo aqui parece que uma uma discórdia ou da emasa quer ser o porretão ou o secretário quer ser o porretão mas eu acho que quem manda é o prefeito então o prefeito tem que reunir os dois você vê que escolhemos a ação é essa porque emasa abre o buraco pra que tenha vazão de água e deixa lá uma ruma de lama de entulho deixa canos de água ali descoberto que pode quebrar e tudo mais uma criança dessa que passou nas imagens aí se uma criança dessa o pai e a mãe descuida e cai nesse canal do Vila Anália morre morre perde a vida há muitos anos atrás teve uma enxurrada na Mangabinha que uma mulher foi ela foi engolida literalmente por uma boca de lobo e o corpo veio aparecer aqui no Rio Cachoeiro eu lembro muito bem disso então gente é fazer a coisa não é fazer com pressa não não é fazer com se começou em um bairro termina aquele bairro depois parte pra outra agora deixa eu falar rapidinho com relação a esse Vila Anália olha o que que acontece antigamente não tinham que chamam de invasão do Jardim Pavela Novo de Açanã todo mundo sabe eu moro tudo muitas pessoas de bem lá moram e tudo mais aconteceu a invasão só que tinha um morro lá em cima que existe até hoje que desse morro haviam várias represas que o cara criava peixe de todas as maneiras criatório de jacaré também e aí é quando ali só era mato então o que aconteceu onde é a invasão hoje houve também uma invasão muito, muito, muito como acontece em todas as invasões mas hoje a maioria das pessoas de bem compraram os terrenos lá tem casa com piscina pra você ter uma ideia só que foram estreitando estreitando então o riacho praticamente ele ficou ele que tinha seis, oito metros ele ficou reduzido em algumas partes a um metro a outra dois metros então não adianta gente, ou começa ali da fazenda do antigo Nivaldo abrir, retirar tudo as manilhas que colocaram uma manilha desse tamanho aqui quando a vazão de água vem aí alaga tudo semana passada eu mesmo ajudei lá as famílias então esse é um ponto a prefeitura pode me procurar trabalho de graça eu vou lá e mostro outro ponto fundos no complexo policial essa mesma água que vem da fazenda lá do morro foram apertando apertando o riacho o Vila Nália começou a fazer casas desordenadamente sem estrutura sem aquele alvará de prefeitura sem fiscalização nada tudo aí veio o ex-prefeito Claudio Vanileite e disse o governo federal liberou para construirmos doze creches em Itabuna foi para o fundo do complexo ele secretários dele e pegaram e fizeram lá parecendo uma quadra de esportes eu lembro que na época eu fazia matéria e dizia gente isso aí está errado está estreitando esse canal aqui isso aí vai explodir vai alagar o Vila Nália aí o que acontece qualquer chuva que dá o muro no fundo do complexo já caiu todo e essa água que desce também lá do morro que eu falei há pouco sai arrebentando tudo no Vila Nália ali pelo canal do Vila Nália aí alaga várias ruas ali do Vila Nália o prejuízo é muito grande muitas casas foram invadidas agora nas chuvas na semana passada então é isso aí eu acho o seguinte vai colocar um secretário para trabalhar o secretário tem que conhecer a cidade ou então pega a pia unsada da administração anterior que conhece pia unsada que eu estou falando no bom sentido que conhece a cidade para dizer não adianta fazer esse trabalho aqui em Amasa porque o problema é lá quem conhece é o pião o trabalhador ele conhece o engenheiro nada contra o engenheiro o secretário nada contra ele o secretário fica cá no gabinete dele só recebendo relatório só recebendo relatório o arquiteto também o ambientalista também eles não vão lá onde a pia unsada vai porque quando o pião diz aqui está errado tem que saber que o pião trabalha na prefeitura há 10, 20, 30 anos é quem sabe dos problemas da cidade porque Itabuna não é Augusto Castro que vai consertar prefeito nenhum conserta Itabuna podem fazer no gradativamente agora prefeito nenhum na minha opinião não conserta Itabuna são muitos problemas então vamos aguardar aí né e esperar de que quem fez isso aí no Vila Nália chega lá e procura saber dos moradores antigos o secretário Almi esse homem parece um turista olha eu vi esse secretário uma vez pessoalmente viu Rafa quando eu fui receber o título de cidadão Itabunense ano passado foi a única vez que eu vi o secretário Almi de infraestrutura não vi mais ninguém vê o homem lá na beira do canal no meio dessas enchentes visitando a população ele tem que meter as caras porque senão sobra pro prefeito tá brincadeira tá brincadeira tá brincadeira o Augusto disse que o Augusto são notícias que circulam de que vai haver aí uma reforma né de secretariado e tudo mais vamos ver se essa reforma traz pessoas que realmente tenham compromisso com a cidade e resolvam os problemas da cidade resolvam os problemas da cidade esse Almi é aquele secretário que ninguém vê ninguém vê existe existe mas ninguém vê ele lá nos bairros onde os problemas existem tá dizendo é só a Vilhanália não é canal do São Caetano canal do bairro da Califórnia é canal do Sarinha aquele problema na 415 próximo ao condomínio São José é Ferradas Nova Ferradas é a cidade tem muita coisa aí pra se resolver muita coisa o que é que eu vou agora chamar aí Rafa daqui a pouco a doutora eles dele né isso então estamos providenciando aí ela já está ali se preparando olha tem tem imagem aí de um uma cadelinha que está desaparecida deixa eu chamar essas imagens aí e daqui a pouco também tem meu amigo Gustavo lá direto de Vitória da Conquista você sabe o que é isso aí isso é uma cadelinha eu tenho uma que ela é atentada comprei pra meu neto uma tal de uma pastor alemão capa preta esse negócio de vo coruja a sujeita quando ela escapa ela adora criança mas ela é grande e as unhas tudo eu não posso deixar sempre sai com ela na coleira e amo o nome dela é Tess agora esse tipo de cachorrinha aqui o doutor a senhora não está vendo aí não é coxpenshama como é o nome? Shitsu eu preciso aprender a pronunciar essa palavra Shitsu isso deve pertencer a uma criança quando um animalzinho desse some a criança adoece até o adulto adoece porque animais é a coisa mais maravilhosa do mundo então essa cachorrinha foi perdida nas imediações aqui do bairro de Fátima atende pelo nome de Lara então gente os proprietários estão aí os donos do animal estão desesperados olha a foto que coisa linda então alguém pode ter visto a Lara que são fujões né esses animais pequenininhos alguém pode ter visto a Lara animal dócil pegou e guardou então vamos devolver por favor gente quem viu a Lara aqui só não diz quando a Lara desapareceu né entrar em contato pelo telefone 73 98873 1020 98873 1020 vamos ver se até o término do programa alguém liga aí ou então liga aqui para a TVI vamos devolver o animal né porque não adianta ficar com um animal que não lhe pertence a gente sabe também que tem pessoas que costumam furtar animais para pedir um resgate né aqui em Itabu nós já temos mas não vamos acreditar que alguém roubou a Lara para pedir resgate tem criança e tem adulto desesperado porque é um animalzinho de estimação tá bom então olha a foto da Lara se você viu ela perdida aí se você sabe quem pegou tudo até com boa intenção devolve a Lara liga para o número que eu falei tá bom cachorrinha perdida nas imediações tá aí ó o nome de Lara entrar em contato olha o telefone aqui no rodapé aqui da TVI tá legal bom deixa eu falar uma coisa também é a doutora Elisdely já tá no ponto já tá no ponto a doutora Elisdely vai ficar posicionada aí né então a gente vai começar aqui agora com eu gosto de falar quando eu falo assim desconto aí o programa eu não gosto muito de elogiar as pessoas elogiar as pessoas que eu digo tem que ser elogiada né mas quando eu chego num complexo policial às vezes eu já brinco com ela no bom sentido porque eu digo bom aqui chegou o repórter mais chato de Itabuna e eu costumo tratar ela da maneira que ela merece uma super profissional uma super delegada uma professora super e o que eu acho mais eu tenho a liberdade de dizer isso o que eu acho mais bonito desse coração grande dela é ser uma super mãe de família também delegada Elisdely professora Elisdely senhora Elisdely boa tarde bem vindo à TVI boa tarde Carlos boa tarde ouvintes telespectadores da TVI muito obrigada pelo convite e é realmente sempre uma satisfação aqui na TVI lá no plantão policial sempre uma bom é uma excelente satisfação de estar contigo de compartilhar momentos de trabalho bom então vamos começar a falar sobre um evento que será realizado na próxima segunda-feira não é isso doutora? é na verdade não é segunda é domingo é domingo agora é domingo essa copa do mundo está deixando a gente perder a data exatamente são vários eventos várias festividades a agenda está bem apertada no final de ano com os jogos da copa e saímos bem começamos bem começamos bem é domingo a partir das nove horas será lá no espaço gourmet do condomínio Cidadeli e é um momento importante para todos nós eu estou retornando para a rede sustentabilidade e está sendo formada uma nova comissão executiva municipal no qual eu estou como concorrendo a uma chapa única a primeira porta-voz desse partido e essa nova comissão executiva municipal assim eleita neste domingo tomará em ato conjunto posse também no mesmo evento são quantas chapas doutora? são dessa vez uma chapa única ah então chapa única exatamente então não precisa eu votar na senhora não a senhora já está já está eleita na verdade quem vota são os filiados são os filiados claro é os membros os membros filiados do partido político mas doutora é necessário que tenha um número de votantes existe um número de pessoas que tem que comparecer exatamente quem comparece são na verdade é um evento que é concomitante a uma convenção municipal de parte da área e conjunto a esse momento dessa convenção partidária já se realiza o ato de posse então vários presidentes de partidos secretários municipais o próprio prefeito vereadores presidente diretores de organizações civis estão todos convidados para esse momento os nossos filiados e é um momento que a gente vai expor para a sociedade para Itabune para a região quem é essa nova comissão executiva municipal e quais são as propostas de trabalho que essa nova diretoria tem para a cidade de Itabune muitos pensam que partido político é só um local que se projeta candidatos o partido político ele tem uma função muito maior do que apenas projetar candidatos para participar para as eleições municipais estaduais não é apenas para isso até federais porque nós hoje temos Marina que compõe a Câmara Federal vai compor a Câmara Federal ela foi eleita mas já está no governo de transição do próximo presidente da República Bom, então o importante é que todos os partidos também tenham isso e tem muitos partidos que fazem um trabalho independente de estar próximo ou não de eleições o partido político Carlos como eu estou te dizendo ele não é apenas um local para se reunir pessoas que são potenciais a serem eleitas o partido político ele tem um papel muito maior eu estava vendo assistindo você aqui no primeiro bloco você dizendo com a questão das chuvas que causa esse transtorno para a população continuamente ano após anos a população vem sofrendo com as consequências das chuvas os partidos políticos eles também tem um papel ativo nesse tipo de problema porque é uma agenda política e por às vezes as pessoas não tem conhecimento mas o partido político ele atua também em prol da sociedade quando há necessidade de ter uma agenda pública que seja mais atendido pelos poderes locais então existe vários atos que um partido político vai ele tem como atribuição legal para participar por exemplo a gente tem instrumentos de representação a gente tem instrumentos de motivar uma dar em sejo provocar uma ação popular a gente tem provocar que ela é pelo cidadão mas a gente pode provocar a gente tem instrumentos como ação civil pública que a gente pode provocar a gente tem ações de controle de constitucionalidade enfim a gente pode participar de vários atos públicos como audiência pública então a gente vai sentar nesses locais que de certa forma os partidos políticos ainda tem uma forma muito acanhada muito tímida de participar da vida política do município principalmente o que eu vejo doutora são em cidades não de Itabuna que é um grande porte mas cidades pequenas cidades pequenas na minha opinião só se preocupa em eleição de vereador deputado e presidente mas cidades assim do porte Itabuna a partir de digamos de 100 mil habitantes já existe essa preocupação como aqui em Itabuna por parte da senhora exatamente até quero chamar Leandro que é o segundo porta-voz eu vou estar concorrendo a primeira e Leandro como segundo porta-voz e como estou dizendo aqui Leandro também ele também é biólogo está se formando agora e a gente está compondo com uma chapa com várias pessoas que tem o know-how nessa participação política como Andréa Peixoto como Maria Goretti como Jailton como Linho que já era da rede Rodrigo Cardoso enfim são vários membros aí que vão estar atuando não só na possibilidade de lançar candidatos mas que também tem esse papel ativo junto a Câmara de Vereadores junto a Prefeitura não é vamos dizer fazer oposição é exigir dos poderes locais que eles atuem conforme a legislação que eles devam obedecer né e também sugerindo coisas boas para a cidade exatamente a gente vai apresentar vários projetos né agora no dia é no dia primeiro de dezembro né a rede ela construiu juntamente com um grupo de mulheres né mulheres do Brasil nós construímos uma proposta legislativa porque estamos no período do na janela do 21 dia de ativismo que é entre o dia da consciência negra até o dia dos direitos humanos é esse período tem uma série de atos públicos que foram organizados pelo conselho municipal da mulher através da sua presidente Célia Evangelista e no dia primeiro nós vamos estar entregando dentro da Câmara Municipal de Itamuna uma proposta legislativa de incluir um artigo no código de postura de enfrentamento à violência de gênero então nós temos esse papel também desenvolver propostas legislativas temos esse papel também de fiscalizar os poderes locais e denunciar para Ministério Público para órgãos competentes aquelas verbas que não estão sendo coeremente aplicadas eu costumo dizer assim tá na brincadeira o Leandro tem cara que é inteligente eu não estudei virei repórter Leandro essa juventude nova a gente conhece assim eu ia chegando o Leandro igual a mim a gente já correndo da chuva Leandro boa tarde um prazer boa tarde muito bom estar aqui com você Carlos e não chego nem aos seus pés eu acredito só na altura a rede tem muitas características é um partido novo ele foi fundado em 2013 eu acho que eu fui filiado lá em 2018 quase metade dos anos apesar de ser novo como é um partido novo então o símbolo da rede ele é a fita de Moebius o que é que significa a fita de Moebius a Liz aqui falou sobre oposição ou situação que é uma coisa que a gente vê muito comum aí nas políticas municipais estaduais e nacionais só que o que é que significa essa fita de Moebius o pessoal olha olha que coisa estranha mas é uma fita que na verdade ela tem umas dobras que quando você para para olhar você fala caraca para que lado essa dobra que vai veio de que lado e vai para que lado você não consegue identificar por quê? porque a rede ela entende que essa polarização na prática na vida real tudo bem ela existe para alguns embates mas são faces de uma mesma moeda a gente tem pessoas pensando opostos mas quando a gente deveria dar uma olhada na verdade no resultado os fins os meios na verdade tudo isso faz parte de um mesmo processo político e aí a gente tem que entender por consenso inclusive é uma das características da rede também a gente não volta só por maioria vamos supor a gente tem aí uma polarização que aí um deu 51% outro deu 49% mas aí a gente tem duas metades de um Brasil que pensam opostas que na verdade são duas faces da mesma moeda e todo mundo quer o mesmo resultado que é um Brasil crescendo então a rede ela pensa em consenso ela quer ouvir esses dois lados ela quer entender o que vai ser melhor para todo mundo sem excluir as minorias a gente tem por exemplo a única indígena da deputada federal hoje em mandato que é a Joênia Mappichana uma figura expoente tem a Marina Silva tem o mesmo tem o mesmo tipo de postura que é a do diálogo sempre foi o diálogo que a gente é de luta e de paz e indiscutivelmente do diálogo então inclusive a gente fez convite para todos os partidos sem exceção para esse evento que a gente vai ter no dia 27 se tiver mais algum partido que ainda não recebeu o convite formal está convidado aí para estar conosco aí no dia 27 9 da manhã porque a gente já pensa uma forma diferente de fato de fazer a política é eu acho bonito isso eu acho que o embate a briga pelo voto é de 2 em 2 anos isso aí não adianta não mas eu acho que seria bom que o Brasil durante esse intervalo aí entre 2 em 2 anos os partidos políticos se inicia né para procurar as ideias melhores para o nosso país de uma maneira geral porque eu mesmo já estou com meu passaporte vencido 63 daqui por diante é lucro já sou avô daqui um dia eu vou ser bisavô eu quero chegar igual ao Brasil etc se Deus permitir mas eu acho muito bonita essa iniciativa de vocês eu posso ir lá domingo sem palito eu posso né com certeza perfeitamente é um domingo de manhã eu me sinto mais à vontade mas eu vou estar lá para prestigiar o evento de vocês independente a gente não estou aprendendo redes sociais agora não é brincadeira fica difícil mas vou estar lá cobrindo para meu blog e a gente vai estar aqui aqui na TVI a democracia a gente vai estar dando todo o apoio não só a esse projeto de vocês como também de todos os partidos e gostei aí lembro do que você colocou e os outros partidos também vão lá porque de lá também pode sair muita coisa além da eleição pode sair muita coisa para essa situação que Itabuna está vivendo aqui eu até falava com o Leandro quando a gente chegava né Leandro eu digo rapaz tomara que não aconteça o que aconteceu ano passado concorda? aí Leandro falou meu Deus do céu que é uma preocupação da gente né Leandro? é claro eu estava vendo você falar né Carlos a respeito das chuvas que ano após anos tem trazido consequências sérias para a vida dos moradores dessa cidade e de certa forma a rede sustentabilidade porque a gente pauta pelo desenvolvimento sustentável e sabe da importância é a importância primordial que é o saneamento básico né o que a gente presencia aqui com as chuvas é que os poderes locais eu não vou dizer apenas dessa administração mas das administrações também anteriores cuida das consequências da chuva né é limpar a rua reconstruir a rua né limpar os canais mas a cidade cresceu aumentou o número de domicílios né e cresceu desordenadamente e cresceu não é culpa de Augusto isso vem há 30, 40 anos exatamente e há um déficit né enorme um déficit enorme com relação a malha de saneamento básico saneamento básico a gente tem que compreender ele é composto de quatro itens né ele tem o esgoto é o recolhimento do resíduo sólido né a gente vê ali o recolhimento do resíduo sólido que não vem não é apenas do domicílio mas também aquele de construção civil né é o esgotamento da água da chuva e é a água potável que chega né a água tratada que chega no domicílio e esses quatro elementos eles tem que estar funcionando os quatro perfeitamente sincronizado né se não há educação ambiental nas escolas a população ela não vai achar que seja importante fazer um descarte adequado ela vai descartar na rua aquele lixo né se não há uma fiscalização como você bem disse da prefeitura né com relação a a a os artigos as condutas de postura dos moradores com relação a sua responsabilidade ambiental ele vai deixar né ali a a dona de casos qualquer outra pessoa vai deixar o lixo na porta que é sujeita a ir parar nas manilhas na boca de lobo né nos chamados bueiros enfim mas mesmo que tudo isso estivesse andando bem a cidade não suporta mais com a atual malha de distribuição né é pra fazer o esgotamento a drenagem da água de chuva tratamento de esgoto que também não tem exatamente né então falta ainda é necessário né que as essa administração ou até as próximas administrações enfrentem essa pauta no sentido de ampliar todos esses serviços precisa ampliar o esgotamento sanitário precisa ampliar o esgotamento de drenagem de água de chuva precisa que a água chegue na casa das pessoas né precisa resolver o problema dos diversos canais que tem nessa cidade tampá-los né pra que a água de chuva também não caia e nenhum resíduo também não caia nesses canais enfim a cidade já era pra há muitos anos está sendo reconstruída ela está sendo ampliada ela já era pra ser um canteiro de obras em toda a cidade eu não adianta né é um trabalho que a prefeitura tá fazendo ela tá fazendo a gente vê aí as ações o prefeito mostrando aí que tá limpando os canais mas significa apenas resolver o problema neste momento e não significa que o ano que vem tudo possa acontecer tudo de novo se não houver uma ampliação da estrutura de saneamento básico na cidade a gente sabe que são obras caras são obras demoradas mas que não vai ter como mais ficar adiando essa conta alguém vai ter que enfrentar essa agenda é doutora eles estamos chegando perto do horário lendo também e eu digo sempre seja bolsonaro ou lula a partir do ano que vem verbas federais existem muitas deixa eu olhar pra câmera é só os políticos desonestes não botarem no bolso as empreiteiras de filho do laranja é só na minha opinião parou de roubar o dinheiro público tem dinheiro pra tudo nesse país tem dinheiro que a gente deixa de receber como biólogo eu fazia parte de alguns projetos ali na UESC relacionada a meio ambiente e aí em alguns momentos lá tem um ponto do Ministério Público Estadual relacionado a pasta ambiental e aí conversando lá com o pessoal do jurídico eles me contaram que tem verbas que a gente poderia receber milhões pra ir pra região só que a gente deixa de receber porque a gente não tem projetos projetos mesmo voltados ao meio ambiente pra captar essas verbas e a gente tem aqui mentes pensantes brilhantes porque a gente tem o FSB tem a FTC tem enfim a Anhanguera agora né tem a UESC então tem diversos polos que tem diversas mentes pensantes tem a verba já estadual federal sendo incluída ali pra direcionar esses recursos pessoais tem projetos aqui mesmo que já estão sendo executados por exemplo o plantio de mudas na borda do rio Cachoeira que aquilo ali é imprescindível pra evitar você vê que foi a primeira cidade na Bahia acabar com o lixão o aterro o aterro é importantíssimo isso aí eu já fiz tanta matéria da Libra que passava 5 dias eu não sei como um ser humano consegue sobreviver ali conseguia sobreviver e que o aterro já está atrasado já é uma tecnologia atrasada em termos de sustentabilidade hoje existe outras formas também que a gente também vai discutir isso aí enquanto partido bom então eu quero agradecer a vocês Leandro valeu agradeço prometo que eu fiz vestibular 5 vezes quantas vezes eu passei com toda a minha inteligência a 5 foi mesmo nenhuma te perseguiram então eu não estudava eu ia só para tirar onda só para dizer que eu era vestibulando eu não estudava e você estudou doutor ele estudou muito obrigado é bom a gente ver a juventude não chamando aqui a juventude comigo também o jovem aqui a gente se preocupando porque a gente tem que se preocupar com as futuras gerações com certeza futuras gerações e a rede se preocupa com todos os tipos de conhecimento não é só esse tipo de conhecimento de vestibular quando a gente vê uma figura fantástica dessa dizer que não passou no vestibular a gente percebe escancaradamente que existem diversos tipos de conhecimento não só o conhecimento universitário e é a soma desses conhecimentos e o diálogo entre esses conhecimentos que consegue fazer uma sociedade melhor valeu Leandro muito obrigado muito obrigado agora eu tenho dois minutos com a doutora Liz Deile lembrando o passado eu conheci a senhora com uma das primeiras a pegar o chamado pepino que existe até hoje parece que agora Itabuna vai ter pelo menos em termos de acomodações uma delegacia especial de atendimento a mulher é exato eu enquanto delegada da mulher já passei por diversas unidades e ela nunca teve um ambiente adequado a delegacia especializada de atendimento a mulher foi criada justamente para poder acolher de forma humanizada uma vítima que se sinta acolhida a relatar fatos que ela está vivenciando violência há mais de 20 10, 15, 30 anos então ela precisa de um ambiente acolhedor e não só um ambiente acolhedor ela precisa de pessoas acolhedoras e que compreendam a violência de gênero para poder fazer o acolhimento não adianta a gente ter uma estrutura bonita uma estrutura acolhedora que receba bem que dê um ambiente humanizado com estrutura digna para receber que está sendo formidável você já viu lá um prédio maravilhoso da delegacia especializada mas também que tenha pessoas que façam esse acolhimento que a mulher se sinta protegida e que ela não seja vitimizada pela segunda vez por policiais por delegadas de polícia ali naquele atendimento que ela tenha condição de conseguir romper com o ciclo da violência doméstica com certeza tudo isso deve estar sendo muito bem organizado aí para que essas mulheres sejam daqui para frente bem melhor atendidas a senhora deu uma colaboração da senhora muito grande hoje as atuais delegadas também sofrem muito que a gente sabe muito muito vocês não sabem o que sofre o pessoal da DEAN de Itabuna especificamente não tem quase que condição nenhuma de trabalho isso que ele está dizendo sou eu o Carlos Barbosa por mim secretário de segurança fica zangado governador é desde que foi criada a DEAN criada mais os delegados todo mundo de trabalho dava uma cota de sacrifício tremenda porque quando são em trabalho as mínimas possíveis é exatamente elas têm uma demanda de trabalho que é muito superior às condições físicas e humanas delas uma estrutura que não consegue atender toda a demanda de Itabuna ok doutor Luiz Neyli muito obrigado eu que agradeço eu quero mandar um abraço para minha amiga Geane é uma colega na outra emissora eu trabalhava amiga da senhora está assistindo a gente da TVI muito obrigado domingo eu vou estar lá no evento obrigado a senhora obrigado ao Leandro e a todos que comparecerem domingo lá diz o local de novo doutor bom é nesse domingo né às nove horas da manhã no dia 27 no espaço gourmet do condomínio Cidadeli BR-415 quilômetro 23 a gente espera toda a comunidade social comunidade política que está vivenciando esse momento junto com a rede sustentabilidade muito obrigada Carlos eu só não posso dizer um bom final de semana de paz e tudo não vai estar plantão não vou estar sim a gente vai estar junto lá com certeza sábado 24 horas eu entro amanhã às 8 horas e só saio no dia seguinte já aprendi o com o passaporte direto para a posse gente é brincadeira tem hora obrigado doutora é brincadeira essa mulher parece que não dorme não parece que não dorme não é oi dá pra ela então deixa eu repetir aqui olha ela não vai nem falar mais de uma gustava é delegada ela também faz todos esses eventos é professora e tem hora que ela sai do plantão ela sai assim pô meu Deus do céu tô cansada hoje daqui a pouco quando eu olho ela já tá em casa cuidando de tudo tem dias que não dá nem pra dormir de noite não dormir é uma coisa dá tempo de dormir é o que eu posso chamar é pequenininha mas é uma super mulher doutora vou final de semana meu amigo Gustavo Vitória da Conquista rapaz eu já lhe falei não fica minha loja não que eu sou seu fã ó ó pai eu vim de paletó hoje rapaz tô sentado aqui eu tô vendo que o link tá mais ou menos mas é porque é o seguinte vou explicar gente me perdoe tá chovendo puta que Vitória da Conquista gente é um temporal aqui atrás eu tô vendo que o link tá meio dá pra ver né dá pra ver dá pra ver vamos lá Carlos Barbosa esse é um dos maiores repórter jornalísticos de policial e o que mais de os maiores repórteres da Bahia hoje Carlos Barbosa eu conheço você há muitos anos você não sabe mas eu não te respeito e acho agora até o livro e respeito e considero você um dos maiores repórteres da Bahia hoje e todo mundo fala disso quando a gente fala que eu trabalho com você todo mundo sorrindo homenagem a você meu amigo vou terminar minha carreira humilde assim viu eu acho que a humildade tá acima de qualquer coisa do mundo eu sei falar sério na hora de falar sério eu gosto de fazer minhas entrevistas descontraindo entrevistado e tudo mais e você é um cara que eu admito como admiro como o Danilson a gente tá nesse projeto novo e a gente faz tudo com responsabilidade pensando principalmente em ter e conseguir e manter a credibilidade né Gustavo é isso aí é isso aí e a gente vai começar aqui a gente viu o Carlos Barbosa rapidinho que daqui a pouco vai terminar aqui já me mandaram mensagem aqui que vai terminar que vai acabar tudo vai acabar já o horário eu não sei mas Carlos Barbosa tem uma notícia terrível tem uma notícia terrível gente que não deve acabar vai acabar quando isso gente ou então virou o que aqui virou os Estados Unidos um cidadão invadiu uma escola no Espírito Santo e fez dezenas de feridos feridos e as pessoas a gente até agora não tá sabendo mas acabou de acontecer um cidadão vestido com a roupa de exército invadiu uma escola no Espírito Santo e fez vítimas eu acho que tem vídeo e foto viu vê aí Taís Santana se tem vídeo e foto pra gente que tem aparentemente três pessoas baleadas professores uma parece que veio a óbito ainda tá confirmando uma outra professora tá bem machucada então peço vocês tá crossfox amarelo região de Nova Almeida e uma duster tá cor dourada essa duster mais nova beleza vamos tentar aí ajudar pra gente pegar esses caras é isso aí já tinha até o nome tinha até os carros mas tem mais coisa eu acho que tem foto também não tem Taís Santana foi agora a gente tá colhendo informação porque essa essa é o espírito esse é o espírito do Alerta Cidade a gente tá colhendo informações agora tá chegando aqui um monte de imagem eu acho que tem imagem tem foto aí Taís Santana tem umas fotos também não sei se vai dar pra passar porque tem é feio viu é muito sangue é horário de meio dia a gente tá passando essas fotos não sei se tem a gente até o final da nossa participação aqui Carlos Barbosa a gente vai falar vai mostrar as fotos porque infelizmente aconteceu agora no Espírito Santo deixa eu ver aqui onde foi homem armado invadiu cadê gente a internet tá ruim aqui hoje hoje nós estamos ruim aqui o meu telé pronto porque eu não tenho não tô aí um homem armado realizou um ataque em uma escola municipal em Aracruz de Aracruz no Espírito Santo gente é pertinho na manhã essa sexta-feira eu deixei muito sério que eu viro baixo de espada e o suspeito fugiu o crime aconteceu olha olha Carlos Barbosa 10 horas agora a gente tem menos de 2 horas que ele tava que aconteceu o que mais de 2 horas o disparo atingiu diversos alunos professores sabe aí tem mais foto aí eu acho que o pessoal tá mandando foto agora e muito vídeo também mas infelizmente o cara Gustavo tá me ouvindo olha porque as imagens estão chegando são muito fortes aí a produtora vindo colocaram no ar tá bom muito bem muito bem Carlos Barbosa eu agradeço realmente nesse horário a gente não pode fazer isso não tem crianças e tem pessoas no chão lá eu vi também essas imagens viu é uma pena mas vamos repetir aqui tá acontecendo agora gente a gente tá aqui no Alerta Cidade Carlos Barbosa apresentando hoje tá a folga de Denilton Santos né dois craques na televisão do interior da Bahia talvez vamos dizer que é da Bahia inteira e aqui eu tô participando aqui trazendo isso aí agora tem uma outra notícia que eu acho que essa aí tem imagem eu acho que tá aí Barbosa pode botar aí tá chovendo muito amigo tá chovendo muito aqui Conquista tem desde ontem que não para de chover parou agora deixa eu olhar pra trás aqui ó lá tá chovendo ainda tá chovendo aqui ainda nós estamos aqui no terceiro andar mas como é um prédio grande nós estamos quase no sétimo a gente tá vendo a cidade inteira chovendo tem imagem lá olha isso isso é Salvador viu Salvador tá aí tempestade lá em Salvador tem mais imagem aí tem Conquista também vai ter Ilhéus também eu mandei imagem de Ilhéus não tá aí Barbosa ó Salvador como tá aí ah que pena que eu não tenho praia aqui pra poder mostrar também me exibir mostrar ali uma praia ó coisa linda mas tem imagem de Ilhéus que a água tá subindo ali a Avenida Soares Lopes já e já tá quase como se tivesse um mar só ali na Avenida Soares Lopes tá muita chuva Carlos Barbosa você que é um cara experiente voltamos pro estúdio em Itabuna eu queria saber o seguinte se a gente tava previsto que acontecesse isso agora com chuva tapou a cidade tapou os buracos limpou a rua limpou o Rio Cachoeira limpou ali a ponte pra tirar aquelas maronesas ou tá tudo cheio lá olha Gustavo é o que eu disse na abertura do programa Itabuna não se programou desde o ano passado pras ações foram prometidas não se construíam as casas do governo do estado é o governador Rui Costa prometeu geladeiras fogões ficou faltando dinheiro de 3 mil reais pra muitas famílias as casas do governo federal então meu amigo vamos rezar torcer que não ocorra o que ocorreu ano passado mas já começou em pequenas proporções a várias famílias começarem a perder suas casas aqui né ficar em áreas de risco em Itabuna especificamente infelizmente a tendência são das águas do Rio Cachoeira subirem neste final de semana mais uma vez valeu Gustavo isso é um absurdo valeu Carlos Barbosa isso é um absurdo eu queria deixar aqui um abraço a todo mundo em Itabuna e Carlos Barbosa muito obrigado por participar do programa com você é sempre uma honra e a gente vai terminar aqui a participação da notícia segunda-feira a gente está de volta é o jogo do Brasil eu queria saber se a gente vai passar ao vivo aqui porque é jogo do Brasil nesse horário eu quero saber se Carlos Barbosa vai estar aí se o Denílio do Santos vai estar aí ao vivo valeu Gustavo então um grande abraço estamos no horário bom final de semana vamos torcer para o Richard a notícia ruim é que o Neymar Neymar e outro jogador da seleção não jogam no próximo jogo dois titulares Neymar e Danilo gente final de semana está tranquilo de ontem para hoje foi preso um homem tráfico de drogas na cidade de Arataca ele estava com dois celulares craque, maconha dinheiro do tráfico mas vai responder o processo em liberdade só tem um preso na correcional que é o caso daquele cara que eu noticiei essa semana no Alerta Cidade que estava com a Honda Pop com outro bandido de Itabuna e foi preso pela Polícia Militar em São José de Boerarema tá legal? tínhamos outras notícias mas o horário chegou né Thaís? chegou Rafa? então que Deus proteja a todos nós vamos nos prevenir um final de semana de muita paz para todo mundo vamos ficar de olho nos nossos filhos porque o tráfico de drogas infelizmente aumenta a cada dia tá legal? se Deus quiser segunda-feira Danilton vai estar de volta no Alerta Cidade e eu com as informações do Complexo Policial fiquem com Deus e com a TVI beijão fui e com a TVI